Deixa eu trazer a fala do ministro Alexandre de Moraes. Edu, coloca por favor no TP para mim, porque o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou, inclusive, o desbloqueio das contas bancárias dos oito empresários alvos de operação de busca e apreensão da Polícia Federal acusados de defender em um grupo de WhatsApp um golpe de Estado em caso de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições desse ano. Em despacho, Moraes justificou a suspensão dos bloqueios, citando a passagem do 7 de setembro e a efetivação do afastamento dos sigilos bancários dos investigados como forma, inclusive, de possibilitar o aprofundamento da investigação e verificação de eventual financiamento de atos criminosos. Alexandre de Moraes afirma ainda que a investigação foi instaurada para verificar a existência de alguns esquemas de financiamento de atos antidemocráticos constituindo ameaças à segurança de ministros da Suprema Corte e atentando contra a independência do Poder Judiciário. Além do bloqueio financeiro, os investigados também tiveram seus perfis nas redes sociais suspensos e a quebra do sigilo bancário determinado. As ações ocorreram em cinco estados. São eles Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Serrão começa. Vamos lá. Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes só mexeu na questão do bloqueio financeiro, que isso aí está pegando mal. Foi o exagero do exagero. Mas ele continua defendendo a tese, inclusive citando o 7 de setembro, de que esses empresários tiveram, alguns deles tiveram presentes nas manifestações e que, portanto, justifica-se a investigação para saber se eles ajudaram a bancar esses atos. E a gente insiste, não teve nada, mas absolutamente nada de antidemocrático. Então, o ministro Alexandre de Moraes, a gente não sabe se ele está falando, nesse caso, pelo Supremo ou pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral, ele continua insistindo na tese de que vale a pena colocar mais combustível, mais fogo naquilo que já está queimando além da conta, que é o quê? O desequilíbrio institucional. Cada ato de um ministro do Supremo atentando contra a legalidade só desgasta uma instituição poderosa e valiosa para o Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. O desgaste do Supremo é imperdoável. E ele está sendo gerado por pessoas que fazem parte desta alta corte. Então, esse é o ponto lamentável. É isso que não se pode aceitar, juntamente com as atitudes de tentar punir empresários, fora até do foro adequado. Por quê? Você quer denunciar os empresários? Então, faça uma denúncia ao Ministério Público. O Ministério Público vai avaliar se eles têm que ser processados ou não. E aí, vai se escolher o foro judiciário correto, que não é o Supremo Tribunal Federal, já que esses empresários não têm foro privilegiado, não têm prerrogativa de foro de função. São pessoas comuns. A diferença é que elas têm um pouquinho mais de dinheiro do que o comum pobre, como eu. Mas são pessoas comuns. Então, o Brasil está precisando ser passado a limpo com muita seriedade. Constantino, tardio esse desbloqueio? Não é só tardio, né, Paulo? Paulo, tudo, tudo nessa operação é bizarro. É típico de Estado policialístico totalitário. A gente tem que falar sério aqui, isso não é razoável, isso não é aceitável. Eu não admito que as pessoas passem pano por uma coisa dessas. Ele vai lá no despacho e confessa que passou o 7 de setembro, então pode descongelar a conta bancária. Quer dizer, então alguém viu alguma ameaça golpista no 7 de setembro? Então, narrativas insanas dos verdadeiros golpistas substituem agora a necessidade de evidência, indício e prova? Que país é esse? Isso é uma palhaçada. Agora, como o próprio assessor jurídico do Luciano Hang, o Fábio, comentou, por que não desbloqueou então as contas das redes sociais? Ah, porque talvez eles têm milhões de seguidores, alguns desses empresários, e podem pedir voto para o Bolsonaro. Quer dizer, precisa desenhar mais claro do que já está? Alexandre de Moraes, ex-PSPB, trabalhou para o governo Alckmin, vice de Lula, está fazendo de tudo para manipular as eleições e favorecer um candidato e prejudicar outro. Precisa desenhar mais ou alguém ainda está fingindo que não entendeu? Porque eu não tenho muita paciência para cinismo. Piperno, por favor. Eu acho que desde o começo eu fui contra, por exemplo, as medidas restritivas. Eu não vi por que o bloqueio de contas, tanto nas redes sociais quanto principalmente as contas bancárias. Eu já disse aqui, se o ministro Alexandre Moraes tomou como base apenas aquela série de prints que foram divulgadas, eu acho que ele foi longe demais, eu acho que ele errou sim. E tem que justificar a ação, o porquê daquelas medidas. Agora, ele talvez tenha algum tipo de informação que a gente não tem, que a gente não saiba. Agora, aliás, os inquéritos correm aí, enfim, em sigilo. Mas eu continuo achando que não vi nenhum motivo para esse tipo de medida restritiva. Então, errou. Eu acho que o ministro tem que fornecer justificativas melhores. Agora, essa ilação de que ele faz isso porque ele foi secretário do Alckmin, que agora é vice do Lula. Bom, ele também foi ministro do Temer. Aliás, ele foi indicado pelo Temer o homem da carta escrita lá para o Bolsonaro. Quer dizer, então, eu diria para você que o ministro... O Temer é eleito com a Dilma. O Temer é bolsonarista agora? O Temer é eleito com a Dilma. O Temer foi vice-presidente da Dilma, já confessou que votou no Bolsonaro na última e que talvez apoie o presidente de novo. Pois é, mas foi eleito junto, coladinho com o PT, né? Foi, e separou. Coladinho com o PT, foi eleito por petistas. Mas, desconsiderando a passada de pano, o que o PPR não justifica, que talvez o ministro tenha alguma coisa, não só revela que esses inquéritos outros, sendo que só dois dos oito empresários são citados no outro, que é absurdo, dura quatro anos e a advogada não tem acesso aos autos na íntegra, é tudo bizarro, né? Vai ad eternum como uma espada para o ministro usar quando quiser. Vale lembrar ainda que ele mesmo, nesse despacho, diz, a Polícia Federal está com os telefones e tudo mais e pode sair alguma coisa. Gente, isso aqui nos Estados Unidos tem um nome, Fishing Expedition. Isso é um crime. Isso é quando um juiz quebra um sigilo de alguém, sem nenhum indício, sem nenhuma prova e sem pedido do Ministério Público, para ver se encontra alguma coisa. Eu vou invadir a casa do PPR, não vai que tem alguma coisa no grupo de WhatsApp dele ou na conta bancária. Isso é crime. Isso é coisa de Estado ditatorial. Então, não é uma justificativa. É um atestado de totalitarismo. Pediu, Serrão, por favor. É, olha, Adolf Hitler deve estar no inferno com inveja da gente aqui no Brasil. Porque isso daí foi um ato nazista. Não tenho outro adjetivo para qualificar isso aí. Por que que é nazista? É quando o Estado persegue, usa sua máquina, seu aparato legal para perseguir cidadãos. Isso, do ponto de vista democrático, é absolutamente inaceitado, inaceitável. Do ponto de vista do Estado de Direito, mais ainda. Então, isso tem que ser revisto, como diria Michel Temer, para aquele, a quem ele indicou para o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, Cris, vamos fechar esse assunto, por favor. Vamos lá, acho que vai comentar duas coisas aqui. O primeiro é o Piperno usa na condicional, né? Se Alexandre de Moraes mandou prender os celulares e bloquear contas bancárias e censurar redes sociais apenas baseado numa bisbilhotagem da vida alheia por um jornalista irresponsável, se foi assim, talvez tivesse errado, exagerado. Foi assim, tá, Piperno? E por que que eu te digo? Porque ele tirou o sigilo sobre a ordem que autorizou a operação e lá ele confirma, baseio todo o pedido de busca e apreensão na matéria do jornalista Guilherme Amado do jornal Metrópolis. Ponto. Isso já tá pacificado, então não cabe esse si. Em relação ao autoritarismo, isso aí tá muito claro, acho que não tem nem o que questionar todas as irregularidades, as inconstitucionalidades cometidas por este ministro especificamente, dando péssimo exemplo pra outros e pra juízes de outras instâncias, porque tá acontecendo insegurança jurídica e autoritarismo em várias instâncias, em vários estados inspirados nesse estado policialesco implantado por Alexandre de Moraes. Sim, no Brasil não dá pra fechar os olhos pra isso. Quem aplaude isso? Aplaude tirania, aplaude autoritarismo, quer viver sob tirania e não adianta gritar ai, brilhante lustra, ai, o presidente Bolsonaro é autoritário mais do que qualquer um que nos antecedeu e a gente precisa lembrar, isso só está acontecendo no Brasil por causa de uma pessoa que se chama Rodrigo Pacheco, senador da República, eleito por Minas Gerais, não é culpa dos mineiros, os mineiros tentaram dar o troco pra Ricardo Lewandowski que comandou aquela sessão do impeachment da Dilma, rasgou a Constituição e garantiu a ela os direitos políticos, tentaram dar o troco aos data folha da vida que diziam na véspera da eleição que Dilma já estava eleita com quase 30% à frente dos outros candidatos, votaram em Rodrigo Pacheco pra dizer não, nós não votamos na Dilma, não queremos esse desrespeito à Constituição. Só que Rodrigo Pacheco agora finge que não é responsabilidade do presidente do Senado fazer a fiscalização do judiciário tirano, do judiciário inconstitucional, do judiciário autoritário que está se colocando aí pro Brasil. Mais de 40 pedidos de impeachment repousam na gaveta de Rodrigo Pacheco que finge que não há juristas renomados assinando, embasando os pedidos ali com muita propriedade e finge que não é responsabilidade dele e só dele colocar em votação para que os outros senadores decidam porque é responsabilidade do Senado. Então a gente não pode deixar de mencionar isso, Rodrigo Pacheco omisso, infelizmente ele está no meio do mandato, ainda vai ficar mais quatro anos, por isso que na hora de escolher os senadores agora, cada estado escolhe um, a gente tem que perguntar para os candidatos que se apresentam para nós, tendo eleição para o Senado com o nome de Rodrigo Pacheco concorrendo à presidência, você vota nele? Você vai exigir que o outro presidente do Senado que eventualmente ganhe coloque em votação pedidos de impeachment, isso é crucial para o Brasil. Muito minutos, Serrão Piper, não vou dar meio tweet, não vai ser nenhum tweet completo para que vocês possam terminar o raciocínio a respeito do desbloqueio das contas dos oito empresários, por favor. Por mais que o STF cometa alguns excessos hoje, e eles ocorrem, o STF de hoje não fez jorrar uma gota do sangue que jorrava aí a cantos da época do, enfim, do coronel Serrão, por enquanto não, mas pode sim, o X do problema é, o Supremo não pode julgar questão criminal, não é para ser um tribunal criminal.